O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, eu convido você para que nós agora possamos juntos escutarmos o Evangelho desta sexta-feira. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então Jesus, então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo em chofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, o Senhor, ele vai nos preparando para também nós não formos pegos de surpresa quando chegar o final dos tempos. Quando Jesus voltar, teremos que estar prontos e preparados. Porém, o dia e a hora somente o Pai é que sabe. Mas o Senhor, ele nos disse que muitas vezes as pessoas, por não acreditarem, porque acham que está demorando demais ou porque eles ainda têm muito tempo aqui neste mundo, ficam preocupados mais com o dinheiro, com o trabalho, com os afazeres do dia a dia, em prosperar, em guardar dinheiro, fazer uma boa poupança, em curtir a vida. Não se preocupam com o principal que é a conversão, uma vida de oração, dedicação, de anunciar a palavra de Deus, primeiro para si mesmo e depois para os outros. De colocar em prática a vontade de Deus e não a sua. Isso também dá muito trabalho. Precisamos nos dedicar, muitas vezes vamos ter que optar entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. E que nós sejamos prudentes, sejamos sábios em abandonar tudo aquilo que não nos convém para seguir a vontade do Senhor. Porque isso pode acontecer, o Senhor retornará a qualquer momento. E que nós realmente estejamos prontos para que nós não sejamos deixados. Que nós não sejamos aquela pessoa que fique para trás, para poder ainda, apesar da misericórdia do Senhor, Ele vai permitir uma situação para que nós nos convertamos, para que nós mudemos de vida, para que nós não nos condenamos. Então que nós não precisemos esperar outra vinda ou outra oportunidade, mas que estejamos sempre prontos para que assim possamos realmente entrar na glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.